Hum, oi gente! Nos anos 1970, 80 e 90, o Brasil tinha vários galãs, entre eles Eduardo Tornagui, ele que estreou na TV brasileira nos anos 1970, em João da Silva. Fez novelas como Cinhazinha Fió, Ciranda Cirandinha, Dancing Days foi com certeza o seu maior sucesso, quando ele deu vida ao Rui de Castro Melo, um psiquiatra com pinta de galã. Fez mais novelas como A Gata Comeu, Vereda Tropical, Carmen, Pátria Minha. Seu último trabalho na TV foi em 2016, quando deu vida ao Eric, na novela Rock Story da TV Globo. O tempo passou e hoje o galã tem 70 anos de idade. Se antes a fama era na TV, hoje ele é um morador ilustre do bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Tornagui tem exercitado o seu lado mais poeta nos últimos anos, promovendo encontros de literatura e recitais. Ele se apresenta como militante da arte, da educação, da gentileza e da lucidez. Longe dos holofotes da TV, do glamour das celebridades, para seguir o seu trabalho, Eduardo pede ajuda divulgando o número do seu Pix ao postar vídeos de poesias no seu Instagram. Alimente a fonte, os livros, em loco ou na rede. Eduardo foi um importante ator do cinema, do teatro e da TV brasileira. Foram mais de 30 trabalhos que com certeza marcaram a vida sua ou de alguém. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho